Olá meus queridos, hoje é dia 16 de dezembro, estamos quase pertinho já chegando no Natal e acompanhando José e Maria nesta luta, nesta dificuldade para chegar até Belém, nós sabemos já o final dessa história mas nós não tínhamos noção de tudo que eles viveram até aqui, então isso nos faz dar valor, dar valor para tudo que Deus nos concede agradecer muito mais e reclamar muito menos Iniciemos o dia 16 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Peçamos a presença do Espírito Santo Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Quando ela lhes veio ao encontro, abençoaram-na todos a uma só voz, dizendo Tu és a glória de Jerusalém Tu és a alegria de Israel Tu és a honra de nosso povo Judite 15, 10 José percebeu que o cântico de Sofanias me fez bem, enchendo-me de alegria Então narrou a continuação dessa profecia O Senhor teu Deus está no meio de ti como herói salvador Ele anda em transportes de alegria por causa de ti E te renova seu amor Ele exulta de alegria a teu respeito como num dia de festa Suprimirei os que te feriram Tirarei a vergonha que pesa sobre ti Exterminarei naquele dia todos os teus opressores Salvarei os coxos Recolherei os dispersos Farei deles um objeto de louvor E de sua vergonha uma glória para toda a terra No tempo em que eu vos reconduzir No tempo em que vos recolher Porque farei de vós um objeto de glória e de louvor Entre todos os povos da terra Quando eu tiver realizado a vossa restauração Sob os vossos olhos Diz o Senhor Sofonias 3, 17 ao 20 E José acrescentou Todas as vezes que você estiver triste Lembre-se destas palavras Reflexão Nossa alegria É a alegria de Deus Oração final para todos os dias Deus Pai Que por obra do Espírito Santo Fecundaste o seio virginal de Maria E a escolheste para ser a mãe de Jesus Nosso salvador Eu te louvo e te agradeço Por teu amor incondicional por mim Por minha família E por toda a humanidade Sei que minha vida é regida pela tua providência Da mesma forma que chamaste Maria Para uma missão tão importante Também me chamas para cumprir teus desígnios Quero ser fiel a ti A exemplo de Maria Que gerou o verbo por nove meses Também quero gestar o teu filho em meu coração Até eu poder dizer com o apóstolo Paulo Já não sou eu quem vivo É Cristo que vive em mim Nesta novena em que eu acompanho diariamente Os nove meses da Virgem Imaculada grávida Eu te peço a graça Faço o seu pedido Eu confio, amo e espero Assim como tua serva Maria Santíssima Mãe de Jesus Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora Rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Pai, do Filho e do Filho e do Espírito Santo Amém Legenda Adriana Zanotto